É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olha pessoal, estamos aqui com mais este vídeo e neste vídeo pessoal nós queremos mostrar para vocês a montagem da mecânica desta máquina, é uma LTE 12, certo pessoal? Ela está sem a mecânica aqui dentro, está sem nada, vou abrir para vocês verem aqui, já foi tudo desmontado, está só a caixa, aqui você está vendo a caixa por dentro como ela é, lá no cantinho está o capacitor, aqui daqui um pouco vai ter uma máquina aí dentro, tá pessoal, está desmontada então esta nossa LTE 12, aqui tudo está beleza, funcionando a parte elétrica ok, placa, tudo certinho, agora eu vou mostrar para vocês aqui, onde está a mecânica que nós estamos fazendo, está para cá, esta máquina, ela já está semi montada, quase montada, pessoal é o seguinte, já tiramos os rolamentos, quero até mostrar para vocês, já tiramos os rolamentos e agora nós queremos estar mostrando para vocês, tá, aqui vocês podem ver, este tubo é o tubo da máquina, pode ver aqui ó, vocês estão vendo que ele está bastante danificado, porque o retentor faz aqui três cinturinhas, vocês podem ver que ele está bem acinturado, ele está com três cinturas, tá, está danificado bastante, então este tubo quando está assim pessoal, não é aconselhável você colocar, certo, não é aconselhável colocar um tubo quando está deste jeito, porque mesmo que você coloque o retentor novo, mas o tubo tendo essas cinturas, o retentor novo vai pegar exatamente nos mesmos lugares e como está acinturado ali, vai passar água para baixo, vai vazar água, então nós temos aqui uma outra mecânica para mostrar para vocês, esta mecânica também é de uma Electrolux, tá, é máquina que nós desmontamos aqui, aqui em cima você vê que está ferrujado, aqui não tem problema pessoal, aqui não tem nada a ver, tá, nada a ver, porque, importante aqui em cima, a única coisa, este lado plano aqui ó, tem um ladinho plano aqui, que é onde vai a trave do cesto, tá, que trava o cesto para não, para firmar ou fixar neste tubo, cesto para a centrifugação, e aqui, onde você está vendo aqui embaixo, aqui vai o rolamento, tá, rolamento pega aqui, mas aqui, aonde pega o retentor, você pode ver que está zerado, tá, novinho, não tem cinturas, tá, esse pedaço aqui ó, que é o importante, está novinho, e aquele lá, como você viu, não presta, pode ver as cinturas ali ó, três cinturas, que é o que o rolamento faz, aqui não tem nenhuma, tá, zerado, tá, esse trecho aqui, então, é isso que é importante, daí não tem perigo de dar vazamento, então, agora, quero mostrar para todos os meus amigos aí, vocês que já conhecem, né, que sabem, tem bastante conhecimento dessa arte, desse serviço, não vai esquentar a cabeça em ficar assistindo meus vídeos, provavelmente, mas tem alguém que ainda gosta, né, de assistir meu vídeo, porque a gente explica, ensina, dá ideias, troca ideias, então, agora, pessoal, quero mostrar para vocês aqui, este rolamento, que está aqui, ele foi trocado novinho, tá, novinho, aqui tem uma sujeirinha que você vê, porque normalmente, no tubo, tinha uma sujeirinha nessa base, também, mas o rolamento aqui é novinho, tá, é um 6006, tá, é o rolamento 6006, que vai ali, então, agora, eu quero mostrar para vocês, vou estar colocando este, este tubo-eixo, tá, este tubo aqui, este tubo tem que colocar sempre com cuidado, pessoal, para não prejudicar alguma outra coisa, para não prejudicar, tem que colocar com cuidado, para não prejudicar o retentor, que está lá embaixo, né, então, vamos colocando ele certinho, tá, tem que ter cuidado, para não prejudicar o retentor, porque, se prejudicar o retentor, vai vazar água depois, tá, agora, nós vamos estar mostrando, principalmente, esta parte, agora, eu vou colocar os parafusos aqui, pessoal, eu vou até pegar um pedestal ali, para nós poder filmar melhor para vocês, tá, para não ficar tendo que pausar o vídeo, então, pessoal, agora, nós vamos colocar os prisioneiros, os parafusos que seguram o cesto, que seguram a base, que seguram a base, né, presa no tanque, aqui, no tanque, aqui já vai, um parafusinho, são esses parafusinhos, tá, tudo bem, pessoal, então, peço a vocês aí, que compartilhem, que deixem seu like, que assistam meu vídeo, e que também, se você tiver um coração aberto, igual o meu, hein, se inscreva no canal, canal, porque esse canal precisa de vocês, quanto mais pessoas inscritas no canal, mais eu consigo gravar, e estar enviando vídeos para ajudar, meus amigos, aí, quantas pessoas que estão se beneficiando deste canal, conseguindo montar até a sua própria oficina, e aprendendo tudo, porque nós não fazemos vídeo de brincadeira, aqui, fazemos vídeo para mostrar para as pessoas, que realmente, estamos a fim de ensinar, certo, pessoal, e se você aprender com este canal, você pode ter certeza, que você aprendeu com quem está fazendo de verdade, não fazemos vídeo de simulação, nem brincadeira, nossos vídeos, você pode ver, que muitas vezes, você vê uma base de uma máquina, que é cheia de, lama, marca de barro, coisa e tal, é por quê? Porque as peças que é necessário trocar, nova, nós trocamos nova, nós não ficamos lavando e dando banho, passando, é, tinta alumínio, pó de alumínio, em base de máquina, para dizer que estamos fazendo novo, não, pessoal, não adianta isso, o nosso canal, o nosso vídeo, ele é feito de verdade, se você aprender com nós, aqui, você aprendeu coisa séria, nós não brincamos, você não pensa que, a maioria dos canais aí, que postam vídeos, tudo bonitinho, você olha na mão do cara, o cara não tem nem uma graxa na mão, o cara não tem uma marquinha de um ferimento, de um dia ter passado uma chave, uma esmerila, alguma coisa, e todo o mecânico sempre leva umas raladas, pessoal, sempre leva umas raladas, o caboclo que não tem nenhuma marquinha na mão, esfoladinha na mão, acontece o seguinte, ele não é um mecânico, não é mecânico, o cara quer dizer que não leva uma ralada de vez em quando, com uma chave, com um pedaço de ferro, com uma coisa ou outra aí, ele não é mecânico, o mecânico sempre leva umas bordoadas, então, vou dizer para vocês, ninguém pense que esse serviço aqui é serviço de criança, que é serviço de quem quer trabalhar, de quem quer, tem condições, força de vontade, e deseja trabalhar, então, pessoal, nós fazemos um vídeo real, não é brincadeira não, certo? Então, se você aprender aqui com nós, você vê mãos calejadas, não é brincadeira no nosso serviço aqui, não é porque eu estou com a mão suja de graxa, aqui tem corte, pedaço de unha, tem unha que não cresce mais, olha aqui, isso aqui sempre cresce um pedaço do lado, aqui tem que cortar com alicatinho, porque foi um esmerila que pegou e cortou um pedaço de três dedos, numa pancada só, uma e meia da manhã, uma e meia da madrugada, estava ainda consertando, pessoal. Então, galera, nosso serviço é assim, é trabalhado mesmo, não brincamos de consertar máquina. Então, eu quero mostrar para vocês, eu não desprezo ninguém, sabe, pessoal? Não contaria ninguém também, cada um faz o que quer, só que eu gosto da verdade, o meu trabalho é honesto e é sério, não brinco de fazer vídeo e não faço, essa questão de brincadeira. Então, tem algumas pessoas que comentam, tem comentários de todo tipo, sabe, pessoal? Tem um que gosta, outro que não gosta, eu não vou condenar nenhum deles, nem o que gosta e nem o que não gosta, porque eu, a minha parte eu estou fazendo, certo? Estou aqui mostrando os vídeos que eu sou capaz de fazer, não o que eu não sou capaz, tá ok? Agora, vamos colocar esses quatro parafusos que prendem a base, né, pessoal? Esses quatro aqui, prendem a base. Este aqui não é, né? Este aqui é. Esta base, ela tem que ser bem presa, porque é muito importante que você prenda bem essa base para não acontecer de mais tarde afrouxar e você ter problema, né, com o serviço que foi você que fez. Muitas vezes, no tirar essa base, força um pouquinho, às vezes fica meio torto. Daí ela, na hora de você colocar, na hora de você colocar, ela não aceita muito bem os parafusos. Então, tem que ter um pouco, às vezes, de esforço aí, mas já tudo certo. Vou ter certeza que vai sempre dar certo se você tiver vontade de trabalhar. Olha aí, pessoal, estamos aqui acabando de montar, né, essa parte da base aqui. Agora estamos colocando os parafusos de chave 13, né, e rapidinho vai estar pronta a nossa máquina. Vocês já estarão acompanhando nosso vídeo, se Deus quiser, dentro de poucos minutos. Que todos vocês tenham o direito de ver como montar, como desmontar. Vocês que são inscritos neste canal, para mim, vocês são as pessoas mais importantes, porque vocês estão dando crédito ao meu trabalho e me incentivando a gravar mais. E eu pretendo estar sempre gravando, para mostrar os melhores vídeos para vocês. Aí, pessoal, rapidinho. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, que você deixe o seu like, que eu possa contar com você a partir de hoje, que você seja mais um inscrito no canal. Vamos colocar esta peça. Ela é um pouquinho enjoadinha de colocar, mas se você pegar o jeitinho aqui, você trava aqui com a mão, embaixo, né, e vai girando ela, que ela vai descer. Certo? Às vezes ela enguiça um pouquinho. Se ela enguiçar um pouquinho, você faz isso aqui, ó. Roda ao contrário e traz essa bucha bem para cá. Daí ela vai se ajeitar e vai encaixar certinho ali, para você poder fazer ela descer aqui. Tá vendo aí, pessoal? Assim ela vai descendo aqui, ó. Olha aí, já encaixou, né? Dá uma seguradinha nessa do meio e vai girando ela. Ela já foi até o final. Já não tem mais o que ir, né? Beleza. Agora, vamos ver se está tudo certinho, né, pessoal? Temos que conferir, porque essa peça aqui tem que trabalhar, né? Agora, vamos colocar essas partes aqui. Mas antes, vamos colocar este atuador. Esta peça tem que ter bastante cuidado para colocar, porque ela é carvão e é seca. Ela pode quebrar. Então, você vai colocando com jeitinho, afirmando, usando as duas mãos. E agora, você tem a liberdade de colocar alguma ferramenta aqui atrás e puxar ele para travar aqui, tá? Esse não é, eu falei, atuador e não é atuador. O nome desta peça aqui é braço ejetador, tá? É um braço ejetador. Esse aqui faz a transformação aqui de lavar para centrifugar. Muda. Por exemplo, na hora de centrifugar, ele vai puxar aqui, certo? Agora, você faz isso aqui. Puxa ele para cá e coloca aqui. Pronto. Tá ok, pessoal? Então, vocês estão vendo que estamos quase concluindo aqui. Que rapidinho vai ser a conclusão do nosso vídeo. Rapidinho. Não vai demorar, pessoal. Aqui, aperte. Essa tem que apertar bem, pessoal. Bem firme, para que não aconteça de amontoar aquela embreagem que está lá embaixo, né? Fica livrezinho, olha aqui, ó. Se eu soltar o braço, aí roda tudo lá embaixo, tá? Se eu soltar ele aqui... Pessoal, eu quero que vocês entendam essa parte. Eu vou ter que explicar melhor aqui. Olha aqui, gente. Olha aí. Aquele dentinho de pato ali, ó. Chama de bico de pato, né? Pato não tem dente. Bico de pato. Aquela pecinha que está no braço aqui, ó. Aquela branquinha. Faz uma função importante, ó. Você tem que rodar a máquina quando monta. Assim, ó. Livre para lá, livre para cá. Porque ela trabalha assim. Se não acontecer isso, pessoal, não monta porque está errado. E quando esse braço vem para cá, aí roda a parte de baixo também, ó. Olha lá. Lá dentro, tá? Roda tudo. Agora, quando o braço vai, daí para lá embaixo, ó. Roda em cima e lá embaixo não. Tá ok? Se funcionar desse jeito, tá perfeito. Tá ok? Um abraço. Agradeço a vocês por curtirem o vídeo. Esta montagem eu queria mostrar para vocês. Tá montado? Tá ok? Tá pronto. Agora é só colocar a correia, mas a parte que eu queria mostrar, já mostrei. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E eu agradeço a vocês. Tchau.